Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Canho Nobre e galera, eu estou aqui sem o meu querido Alan e somente eu poder fazer essa introdução desse vídeo aqui pra vocês que nós perdemos em uma gravação, acredita ou não? Pois neste aqui, cara, nós vamos falar sobre alguns tweets aí recentes do nosso querido John Tobias onde ele adiciona, cara, alguns aspectos da história, da lore do Mortal Kombat ali, o jogo como conhecemos que nunca havia sido explorado e que incrementam demais, entendeu? A história de um dos personagens mais queridos dessa franquia que é o nosso glorioso Shenzung é o nosso querido Alan, como a gente está acostumado aqui no canal do Meia Lua, né? E ele fala coisas bastante interessantes ali que eu acho, cara, que deveriam ser exploradas dentro dos jogos mesmo então talvez em uma outra mídia e tem coisa também ali, cara, que pode fazer uma relação com o filme também que a gente deve comentar em um outro vídeo com vocês E se você quer continuar vendo esse assunto, cara, se você se interessou aí, deixa o seu likezinho aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos e lembrando que está rolando sorteio de uma máscara lá, miniatura do Scorpion, entendeu? do Mortal Kombat 11 com a base personalizada do Meia Lua acesse a nossa plataforma Rocha de Lives e poder participar é muito simples, cara basta você entrar lá, seguir a gente e dar um sub de graça, meu amigo se você tiver o Prime Video aí e vincular a sua conta do Swift aí da Rochinha você pode mandar um sub lá de graça e estará concorrendo a esse e outros sorteios que nós vamos fazer ainda de Gift Cards, num valor específico de algum jogo ou até mesmo de assinatura de Game Pass, Pass Plus, quem sabe? então, acesse tudo aqui embaixo no comentário fixado vamos lá, meus amigos, que o nosso querido Alain vai começar a falar aí desses tweets do nosso querido John Tobias e a gente dar sequência nesse assunto então, contando um pouquinho da minha história aqui pra vocês o que acontece, de fato, é que eu nunca escolhi ninguém pra participar do torneio, entendeu? segundo o que consta aqui é o seguinte Shang Tsung nunca escolheu, tá vendo? é o cara que tá falando, sou eu Shang Tsung nunca escolheu ninguém pra competir no torneio como anfitrião, ele apenas estendeu os convites os guerreiros escolhidos de cada reino foram pré-ordenados pelos Elder Gods então, a questão é como que o Shang Tsung se torna o anfitrião do torneio e é aí que a história começa a ficar complicada sim, exatamente, cara e aí a gente parte aqui pro segundo tweet, que ele continua dessa série de 10 que é o seguinte, ele diz o seguinte aqui originalmente chamamos o torneio de Torneio Shaolin foi apresentado pelo Shaolin que estendeu os convites porque naquela época, centenas de anos atrás a Terra estava vencendo com o Grande Kung Lao como seu campeão que é a história que a gente já conhece aí do Mortal Kombat 1, né? que o Grande Kung Lao foi derrotado ali pelo Goro e tudo mais só que aí ele se aprofunda um pouquinho mais nesse conceito a partir do próximo tweet aqui, né Alanis? manda ver, meu querido exatamente e aí é o ponto onde fica complicada a história, né? então, ele comenta que no primeiro Mortal Kombat o conceito de Outworld ainda não tinha sido completamente desenvolvido mas, eles sabiam que havia um outro torneio competindo contra os interesses da Terra pra dar esse desequilíbrio e aí é nessa situação que o Shang Tsung acaba sendo corrompido pela influência desse reino e aí, no tweet seguinte aqui, ele até comenta um ponto muito interessante de que Shang Tsung, ele não é nativo de Outworld ele é da Terra então, ele competiu no torneio Shaolin como representante da Terra e foi o grande campeão por um curto período de tempo, né? então, foi durante esse tempo de vitórias do Shang Tsung que ele acaba cedendo a influência de Outworld, né? e aí que ele muda de lado então, olha que interessante, né? o Shang Tsung, no começo da história dele ele é um campeão da Terra ele não começou como um feiticeiro de Outworld e tudo mais não, ele começa como um campeão da Terra e aí, durante esse período que ele acaba sendo corrompido por Outworld, entendeu? sim, ele acabou cedendo aí as influências desse outro mundo no caso aí, dominado pelo Shao Kahn já, né? e aí, manos o próximo tweet aqui, ó é muito interessante também ele diz aqui o seguinte o John Tobias, ó em minha mente, Shang tinha um passado complexo ele nasceu de dois reinos um pai da Terra e o outro de Outworld permitindo-lhe cruzar reinos e finalmente escolher a sua lealdade isso o tornou um alvo para a corrupção de Outworld e um precário representante da Terra ou seja, ele não era completamente ali da Terra ele poderia ser, digamos, seduzido como ele foi pelas influências malignas ali do representante de Outworld no caso, o Shao Kahn que prometeu a ele poder e tudo mais e ele acabou cedendo e abandonando esse primeiro lar dele, vamos dizer assim e também o seu status de campeão e daí ele continua aqui, né Alanis? olha só o poder de roubar a alma de Shenzung significava que ele literalmente vendeu a sua alma em troca de imortalidade que ele desfruta esse poder foi concedido a ele por Shao Kahn em troca de sua ação traidora contra os anfitriões do torneio Shaolin e a própria Terra olha só que danado você, Alanis exatamente então olha que interessante, né? o Shao Kahn oferece essa habilidade de roubar almas e aí a partir daí o Shenzung se torna um guerreiro imortal enquanto ele rouba a alma dos outros ele consegue sustentar a própria vida então ele vende a alma dele a lealdade dele em troca disso é uma troca bem profunda a habilidade de roubar a alma representa o fato dele ter vendido a alma dele então ele não tem mais a própria alma por isso ele pega a dos outros o Shao Kahn pegou a dele e aí ele pega a dos outros, entendeu? pois é, mano interessante isso daí mas aí, Alanis, temos mais continuei, meu amigo mas os Shaolins, eles tiveram uma resposta com o Grand Kung Lao que ele foi capaz de derrotar o Shang Tsung humilhado e agora o traidor seu reino natal, né? o Shang Tsung, ele desaparece por muitos anos presumivelmente ele vai pra Outworld onde ele planeja sua vingança então esse é um ponto que fica meio nebuloso ali, né? não se sabe realmente o que acontece mas presume-se que ele depois de ter sido derrotado pelo Grand Kung Lao ele vai pra Outworld onde ele começa a planejar como ele vai se vingar da Terra exatamente, cara daí a gente passa a ter algumas informações aqui de coisas que a gente já sabe, né? ele continua aqui no oitavo tweet dele, ó Shang eventualmente retorna ao torneio mas desta vez ele traz o Príncipe Goro de Outworld para competir o Grand Kung Lao é derrotado e Shang se torna o anfitrião do torneio que ele perdeu como competidor, entendeu? então assim, essa questão da dúvida de como ele se torna anfitrião a questão dos convites o John Tobia já respondeu que isso é uma coisa que fica a cargo ali dos Elder Gods mesmo de pré-ordenar os guerreiros da Terra ali pra poder defender o seu reino mas ele se torna anfitrião uma vez que ele ganhou a parada e como é pra poder mesclar a Terra com Outworld então por isso que ele acontece na Terra na nossa visão, pelo menos e aí a questão é então quem era o anfitrião do torneio antes do Shang Tsung? era o Templo Shaolin os Shaolins eram os anfitriões do torneio porque eles eram os vitoriosos depois que eles são derrotados quem começa a ser o anfitrião do torneio é Outworld no caso Shang Tsung que acaba sendo o representante aí e daí cara ele traz mais algumas informações aqui inclusive com relação a quadrinhos do Mortal Kombat vejam só o que foi exposto acima nunca foi explicitamente detalhado nos jogos antigos isso é verdade estava implícito nas primeiras páginas da história em quadrinhos MK Collectors Edition Original e na história em quadrinhos MK2 Subsequente entendeu? o que ele diz aqui é o seguinte cara essa história ela existiu sempre existiu desde o Mortal Kombat 1 ali eles só não abordaram ela dentro dos jogos o que a gente conhece ali dentro dos jogos mesmo com relação ao torneio do Mortal Kombat antes do MK1 foi que o Great Kung Lao ele era o representante da terra era o campeão ele foi derrotado ali entendeu? ele tinha vencido o Shang Tsung ele foi derrotado pelo Goro e daí chegou no ponto lá onde o Outworld tinha vencido 9 de 10 torneios acho que era isso né? e eles iriam ganhar mais um daí surgiu o nosso querido Luiz pra poder dar um jeito na situação então é muito legal isso daqui e ele tá trazendo isso pra nós porque é uma história que seria bastante interessante deles explorarem cara mostrar o passado do Shang Tsung ali antes dele ter sido corrompido pelos poderes que o Shao Kahn ofereceu pra ele olha só que bacana que daria nossa cara daria muita história seria um negócio muito legal e inclusive é o que ele expressa né nesse último tweet onde ele comenta aqui o Shang Tsung ali é um grande vilão mas lá no fundo né ele também pode ter sido um herói muito trágico né é uma história envolvente e que ele gostaria que tivessem explorado melhor né no caso ele fala assim gostaria que tivéssemos explorado mais a fundo né na época que ele tava participando da equipe né e que aí que talvez eles há a possibilidade né de isso ser trabalhado em jogos posteriores né e aí a gente fica com aquela de hashtag volta John tá ligado hashtag volta John Tobias aí e seria muito legal o John Tobias que é o cara que pensou todo o lore do Mortal Kombat e tudo ele voltando e resolvendo os furos e tudo mais e ajudando com a criatividade dele na construção desse universo cara esse negócio tão legal né cara pô ia ser da hora pra caramba irmão porque assim o John Tobias a gente viu num jogo de perguntas e respostas do Ed Boon lá no lançamento do Mortal Kombat 11 que ele comenta que o próprio John Tobias foi quem nomeou o Bihan entendeu esse nome foi pensado por ele e ele diz também que o John Tobias era o cara que fazia as pesquisas sobre o conceito lá oriental pra poder implementar nos personagens e tudo mais então assim muito da história inicial do Mortal Kombat foi pensado por ele imagina só se eles deixam o passado de lado sabe o John Tobias volta aí no Mortal Kombat 12 sei lá a gente não sabe bem o que aconteceu eles nunca deixaram tão claro assim pra nós porque que o John Tobias saiu mas seria muito da hora porque o Dominique Chancholo estamos decepcionando aí mano com algumas coisas tá tendo muito furo cara tem umas paradas que não tá fazendo muito sentido não tá faltando informação tempo volta e aí tem cara que não participa na batalha que fica comendo churros lá na casa do Scorpion não vai entender o que tá acontecendo entendeu tem uma parada nessa informação aqui que a gente vai trazer em outro vídeo pra vocês que pode ter uma ligação com o filme do Mortal Kombat cara uma coisa que muitos tem questionado aí tudo mais só que a gente vai trazer isso pra vocês em um outro vídeo e vocês vão ver que faz sentido cara faz sentido com o que eles tão construindo no filme do Mortal Kombat mas enquanto isso a gente quer saber agora de você aí querido espectador que tá assistindo agora o que que você achou disso daqui que o John Tobias trouxe esses esclarecimentos com relação ao próprio Shenzung essa história pregressa dele de que ele era da terra inicialmente que ele foi o campeão da terra e depois foi corrompido deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham disso se vocês gostariam de ver isso sendo explorado em alguma mídia a gente vai adorar ver a opinião de todo mundo e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos galera vamos ficando por aqui um beijo gostou você dá uma olhada para o fim esquerdo e direita de cada um de vocês até mais e fomos